Eu andrei vestido e armado, com as armas de Zonjós. Zonjós, vai para nós. Diz que a fábrica fechou. Já não nos pode desistar. Por que não voltas lá para casa? Só não terá-nos cá e mortos, Jonas. Estou indo embora para o Brancel com o Valter. Eu vou levar o Nelson comigo. Vai, vai, vai. Eu lamento imenso, mas os trazos já foram todos atingidos. A próxima visita que vai ter vai ser dos meus colegas. E, a partir daí, eu não posso fazer mais nada. Os empregados já não recebem a ordem há seis meses. Eu tenho negociações de vender um camião ou dois para criar dinheiro para vos pagar. É um trabalho simples. Mais cobras, mais ganhos. E chego daqui agora bem sozinha, para casa que ela não morre. Não muda, não muda. Ei, ei. Estou atrasado com os palmeiros. Estou aqui o dinheiro. Estou aqui o dinheiro. Estou aqui o dinheiro. Você roubou o dinheiro. Qual é a coisa? Estou aqui o dinheiro. Estou aqui o dinheiro. E o dinheiro. Estou aqui. Eu vou ficar com os velas e minha casa, Legenda Adriana Zanotto